A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, esse mês, o título está, o mês que é de 14 do 4 a 14 do 5, Suryen Mesha Área Sideral Cruel Indecisão E por que cruel? Primeiro observem a minhoca O rabo está em carca O queto está em rimacaba Já acharam as duas cobrinhas? Se vocês forem ver está aqui os dois e o Suryen está no meio no sentido de que ele está em cima Então, esse é um período de inflexão É o período de aquele menino já não está mais crescente nessa vida do presente Ele está decrescente na vida do presente O que isso significa? é um período de potência É um período onde tudo que foi construído nos três últimos meses podem frutificar ou podem ir por água abaixo Ok? E como vocês já viram, a gente teve dois meses favoráveis a uma perspectiva mais materialista e um mês mais favorável a uma perspectiva espiritualista Então, isso deixa o balanço Então, isso deixa o balanço instável Dependendo do teu karma Um, dois meses vão ser relacionados com as favoráveis Não, não vai ser tanto Porque isso depende muito de qual é a era que você está E aí, às vezes, você está mudando de era e não está por ele Fica uma confusão imensa Mas a ideia é do de outros É que você só consegue ter uma leitura válida para o teu ano Se você pegar essa informação e ir olhando as suas eras ver como é que isso vai estar mais ativo Por exemplo, se você está numa era de chuca Aquele período lá de fevereiro do carnaval vai ser extremamente potente Se você está numa era de guru a época seguinte o mês de mina vai ser mais potente Ok? Tranquilo até aqui? Porque uma coisa é o barco cármico humanitário e a outra dentro desse barco cármico você tem um micro barco uma célula que é você e outros seis bilhões de tantos de células Ok? Deu para entender essa visão macro e micro? Comendo o tempo Se boiou Tudo bem Então, vamos lá! Vamos ver como é que está o sindicato aqui Suê está no lugar aonde ele fica mais potente Útia Exaltado Ok? Então, esse lugar é o lugar aonde existe mais potência para serem lançadas coisas onde você é o seu principal propósito Mexa É você a princípio Você com a sua cabeça Você com você mesmo Então, nesse ano Isso está acontecendo fora da minhoca E esse veio para decidir se você vai para o lado A ou para o lado B O lado A está com O lado A está com Shukra e Shana de um lado O lado B está com o muro do outro Isso está em estado E esse mês veio para a cruel indecisão Que é, você vai seguir uma vida mais voltada aos seus princípios materialistas Ou seja, ganhar dinheiro, viajar para a Disney, ter uma aposentadoria e ter o carro do ano Ou você vai ter uma vida mais voltada para os princípios do tipo Quero me desenvolver espiritualmente Quero me aperfeiçoar como ser humano Então, no geral Esse mês vai ser, digamos assim, um divisor de águas nesse processo E pelo que eu tenho uma noção É o período que começa o período eleitoral de uma maneira mais intensa Então, a gente vai ver mais amanhã Como é que está, digamos assim, o ambiente energético do cenário político das eleições Ok? Mas isso começa em um ambiente instável E a gente vai ver depois Existem forças muito antagônicas, muito divergentes Que vão estar atuando mais pra frente Ok? Mas vejam que um carro não sai do armário do dia para a noite Ele vai se formando Aqui é a mesma história que você apresenta um negócio em fevereiro Que você vai... Inscreve um negócio em fevereiro Que você vai apresentar em setembro, setembro Ok? Mas esse período O síndico do geral, o Sol, está último O síndico do síndico, que é Marte Está super de bom humor Ate é muito e Mitra é amigável Ok? Então, ele está no signo Que é ali, que é Sagitário andando Ele está muito bem Só que tem um inimigo mortal dele segurando ele atrás O Kudja quer correr feito um louco E o Shanks segura ele com força Então isso gera um certo atrito Como se você estivesse acelerando demais o carro E freando ao mesmo tempo Então, esse é um mês de cruéis de decisão Onde muitas das ações parecem que não vão para a frente Onde você tem muita vontade de que o negócio saia E, no geral, o negócio não vai sair Ok? Então, não é muito, assim, bom Qualquer um necessário Ou qualquer pessoa que seja Ficar esperando que esse mês dê muitos resultados É muito provável que esse seja um mês de gastar muita energia Mas ela é relativamente frutífera neste mês Ok? Então, se você tem um negócio que vai maturar em 3, 4 meses É uma coisa Se você quer lançar um produto para uma feira Você começa a projetar isso esse mês Para lançar ele daqui a 3, 4 meses Não lança ele nesse mês Porque, provavelmente, nesse mês O carregamento vai cair no meio da estrada Você vai perder um lote inteiro Entendeu? Então, esse é um mês De você gastar muita energia internamente Sem esperar que, externamente, a esteira esteja andando para o lugar certo Ok? Então, você se trabalhar E você trabalhar as suas pendências nesse mês É mais válido do que você trabalhar loja para fora Então, nesse sentido A gente, ao mesmo tempo, vai ter o regente Muito forte A gente vai ter o síndico do regente Muito de mau humor Eu falei que o Júpiter vai ficar de mau humor um tempo Certo? Então, esse fato Vai fazer com que projetos externos espirituais Não sejam muito bem lançados nesse período Projetos internos espirituais Eu acho que mais chances de dar certo Ok? Então, por exemplo Você quer fazer um retiro de silêncio para você É um ótimo momento Você quer fazer um retiro de silêncio para 50 mil pessoas? Não é muito bom Entendeu? A diferença E uma coisa que é importante ressaltar É que esse período O cara que comunica qualquer ideia Está fraco Está nítia Está debilitado Então, esse é um período Onde, no geral As pessoas não vão estar conseguindo conversar direito E-mail não vai chegar Vai se perder A mensagem do Facebook Vai ser deletada por algum motivo esquisito Etc Então, a comunicação fica mais difícil nesse sentido Ok? Então, não é um mês muito bom Para você implementar ideias externas É um mês melhor No geral Para você implementar movimentos internos De resolução espiritual Ok? Até aqui? Podemos continuar? Bom Então Nesse sentido A principal tensão Que tem nesse mapa É a conjunção de Kudya Com Shami Que é uma conjunção Onde as pessoas ficam com muita energia No caso aqui o Márcio vai estar Buscando os propósitos Acreditando nos propósitos Mas lá A conexão da internet vai estar caindo O Shang e ele Faz com que o Márcio Tenha que estar perfeito Para sair de casa E o Márcio quer sair de casa Tipo, sem pensar Lançando uma lança E o Shang fala Olha, você pode até lançar uma lança Mas antes você vai ter que fazer Um restado sobre isso Você vai ter que fazer Uma afiada sobre isso Aí o Kudya fala Puta que saco Não amando esse cara Muito chato Entende? Então É um período melhor Para você Digamos assim Ficar Fazendo a energia interna Porque vai ter muita energia Se você não levar isso Para algum campo Você pode meio que surtar Ok? Sabe do tipo Porra, mas tem tanta coisa boa Para fazer Ninguém deixa Que saco Não sei o que é E tal Tá entendido? A moral da história desse mês Quando o Surya está passando Hum Mexa As pessoas ficam mais dispostas A se afirmarem Como elas mesmas Ok? E o regente desse processo Está falando Vai, eu vou botar um foguete Nas tuas costas Só que o cara Que vai botar o combustível Nesse foguete Esvaziou o foguete Então rola uma certa Digamos assim Tensão Entre você estar Digamos assim Sentindo equipado De fato o resultado Não está acontecendo Da forma como você está esperando Certo? Por isso que é cruel A indecisão É a função antagônica Não é exatamente antagônica Mas o Mouchan Ele tolhe O processo abrupto de Kudy Ele fala Você quer fazer Mas antes você tem que fazer isso Tem que fazer isso Tem que fazer isso É uma lista, digamos assim Bastante longa De aperfeiçoamento Ok? Então esse é um problema Por exemplo Nesse mês Eu vou estar Provavelmente Estudando sânscrito E traduzindo o livro É um bom período Para você ficar Para dentro Entende? Enquanto O Guru Tiver retrógrado Não é um período Bom para você lançar De ideias espirituais Para fora Ok? Tranquilo até aqui? Tudo bem? Tudo ótimo? Então por exemplo No meu caso A turma 3 Do Achei Neveza Estou programando lá Para julho Quando o Guru Tiver passada Nesse período O Guru está retrógrado Desde quando Até quando? Ele vai ficar retrógrado Do meio que Do mês anterior Ele entra em retrogradação Dia 9 do 3 Ele sai de retrogradação No dia 10 do 7 eu acho Então só um Uns quatro meses Cinco meses Que no geral É melhor você trabalhar A sua espiritualidade Para dentro E não tanto para fora Ok? Tranquilo? Então tudo Veja bem o que a gente Combinou antes Tudo que você vai começar Depois desse período Que o Júpiter Vai estar em prova Não vai ser muito benéfico De dar resultado Mas por exemplo Você começou uma coisa agora Que vai frutificar lá No meio do período É diferente Depois que você vai começar Naquele período Porque o que você está começando Naquele período Tem aquela energia Entendeu? Ok? Então por exemplo No nosso caso Todos os objetivos Que a gente for fazer É melhor a gente começar A programar agora Antes do Júpiter Entrar em retrogradação E aí A coisa pode até acontecer No período que ele está em prova Mas ele não foi projetado Ainda não foi plantado No período Entendeu? Como é que o Júpiter funciona? Isso é muito importante Porque isso não é determinista Do que está acontecendo Naquele momento É determinista Da qualidade da semente Como aquilo que está sendo plantado Ok? O Júpiter Ele é mais uma ciência De como Quando plantar E não exatamente Do porquê Que aquela coisa Nasceu daquela forma Eu vou repetir O Júpiter é mais Uma ciência Do quando plantar E não exatamente Do quando colher No sentido De que ele te dá A energética De quando você plantou Aquilo O que vai acontecer No futuro E não exatamente O que está acontecendo No futuro Exatamente De acordo Com aquela energética Dali A gente no Júpiter Olha mais O presente Para o futuro E não Digamos assim O que está acontecendo No futuro Eu acho que ele não Veja o suficiente Quando a gente olha A astrologia No mundo grego A gente olha No sentido De que isso vai acontecer No futuro No Júpiter Se a gente vê O que está acontecendo No presente No sentido Que você está plantando Hoje Essa energética Vai ser encaminhada Para o futuro Ok? Então por exemplo Quando você quer Ter um filho Quando você quer Abrir uma empresa Quando você quer Viajar para o exterior Etc E tal Você vê o momento Onde a ação Da correção Que é o momento Da inseminação Da ação Que gera-se o código Da energética Ok? Que ele começa a ser Retróleo Ele começa a ser Retróleo do dia 8 do 3 Que ainda vai ser Naquele período Onde o Saturno está forte Ele deixa de estar Retróleo do lado Dia 10 do 7 Ok? Bom Isso aí Quando o Júiter está Retróleo Qualquer planeta está Retróleo Significa exatamente o quê? No caso do Júiter Retróleo Significa que Atividades espiritualistas Para fora No geral Não vão para frente Atividades espiritualistas Para dentro Vão conseguir entrar mais